Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, trazendo lançamento boticário. É lançamento já de algum tempinho, mas eu conheci depois que lançou e pra mim é lançamento e eu estou falando de um flunker. Este daqui que eu estou falando é o Liss Intenso. Eu comprei essa canetinha porque tinha uma promoção. Eu fui comprar o Feed Paradise, já tem vídeo dele aí quem não viu ainda. E tinha uns negócios de pontos lá. A moça falou, se você comprar a canetinha dele, você tem desconto. Eu não estava... Ai gente, eu vou falar bem sério, eu não sabia nem que tinha lançado um novo flunker por fora. Mas aí eu experimentei. Eu gosto do Liss, do Liss, o segundo. Eu gosto bastante do segundo pro verão. O primeiro é a minha paixão. Eu acho ele um perfume assim bem diferente. Deu uma controvérsia danada quando lançou. O pessoal falava que era isso, o pessoal falava que era aquilo. Tinha que entender a pirâmide dele. Esse aqui também é pra inverno, assim como o primeiro. Esse aqui eu acho mais inverno ainda, que lá você consegue usar em dia mais frio. Mas esse aqui, na minha opinião, por causa das madeiras, a gente consegue usar ele em dias mais frios ou no ambiente climatizado. Hoje tá frio, gente. Tá uma série de dias frios aí e eu estou amando usar esse perfume como eu amo usar o primeirão. O segundo, como eu falei, gosto de usar em dias mais frescos. Ele veio pra auxiliar as pessoas que gostaram do perfume, mas não conseguem usar em dia quente. Fresco não, quente, né? Então ele veio pra isso. E ele me lembrou, gente, a mistura de dois Natura. Além de ser um flunker, trazer todo o DNA do primeiro que deu origem aí a série, ele lembra dois Natura. E eu já vou mostrar pra vocês do que se trata. Olha, primeiro, ele é um perfume amadeirado, floral ao escarado. Ele devia ser frutado também, sabe? Porque ele tem uma saída muito frutada, muito gostosa, muito carnuda. Olha só, ele tem frutas vermelhas, pera, mandarina, a bergamota, né? Que é aquela coluna do meio ali. E a gente sente essas frutas vermelhas muito gostosas, muito carnudas, muito suculentas. Não é aquela frutinha vermelha seca, é uma fruta vermelha úmida, sabe? Boa mesmo da gente usar. Porém, ela veio aqui, entre aspas, contaminada pelas outras notas. A pera, ela aparece bastante, trazendo frescor e aquosidade. Mas, Claudinha, você falou que é um perfume que a gente usa no inverno, agora falando de coisas frescas. Pois é, só que ele não vem sozinho, essa saída frutada, ela ficou amornada pelas outras notas que virão daqui a pouco. Coloquei aqui, olha, a saída frutada, a talcadinha, gente. Ele tem uma talcadinha gostosa por causa da íris. E esse talco aqui não é um talco fresco, é aquele talco aconchegante para um dia realmente, como eu disse, mais quente. Tem íris, tem rosa, olha, tem muitas partes verdinhas, jasmin, cremosidade do jasmin, lírio do vale. Ah, então, e o lírio do vale aqui traz um frescor verde aqui para o nosso, para a nossa mistura aqui dessa pirâmide. Porém, ele vem com esse talco e lá do fundo, ele já vem, gente, aqui, olha, com essa mousse de sax. E, sinceramente, a gente tem que falar, eu não conhecia, gente, com este nome. Conhecia com outro nome. Então, tá aqui, olha, essa mousse de sax, né? Totalmente, a gente sabe que eles não pegaram aqui a bergamota, não espremeram num potinho, não pegaram aqui as frutas vermelhas, espremeram num potinho. São todas notas sintetizadas que a gente, que eles fazem e se aproximam daquele cheiro real, né? Então, eles colocaram gerânio, alcaçuz, couro, esse couro aqui dá confusão, iodo e vanilina. O couro, gente, ele traz um amargo aqui para esse perfume, que faz um equilíbrio com o doce que ele já traz das frutas, que ele traz dessa coisa mais leve da saída, dessas coisas frutadinhas, dessas flores mais leves, ele traz um contraponto. E aí que eu acho que esse perfume fica gostoso, mas muita gente confunde com o UD. Ah, já tá pensando, né? Ah, a Claudinha falou que lembra dois natura. Pois é, muita gente vai confundir esse couro amargo com o amargo do essencial UD. Mas não é, viu, gente? O UD é uma coisa, o couro é outra, mas o amargo que eles têm pode ser que confunda as pessoas. No primeiro, temeraridade de julgamento, a pessoa pode achar. Ah, ele lembra o UD. Pois é, ele dá essa sensação. Tem ainda sândalo, cachimirra, olha, uma parte amadeirada bem proeminente, mas não é berrante. É um amadeirado que não é UD school e é considerado feminino. Meninos usem, né, à vontade, se tiverem vontade de usar e sejam felizes com ele. Tem patchouli, âmbar, almíscar, vetiver do Haiti. Aí eu coloquei, olha, saída frutada talcada, flores leves aquosas. Essa saída, uma boa parte do meio pro fim, me lembrou também o essencial exclusivo. Outra da linha Natura Essencial, tá vendo? Me lembrou esse aqui. Tem uma parte, essa parte frutada, com esse floral gostoso, me lembra. Se não fossem as madeiras e o couro e aquela fruta vermelha bem característica dessa linha do Lys, ele poderia dizer que eles pegaram esse perfume aqui e deram só uma maquiada, mas não. Ele ficou uma personalidade bem própria, bem sensual, bem intenso. Pra quem gosta do Lys, se não gostar do Lys, gente, não vai gostar desse intenso aqui, viu? Tem que gostar do primeirão lá, pra poder gostar desse aqui. Madeiras macias e cremosas. Madeiras mornas, eu coloquei macia. Madeiras mornas e cremosas. O couro aqui é destaque do meio, mais pro meio e pro final. Não amargo, ele tem um amarguinho, mas não é aquela coisa ruim. Ou de school, que eu quis dizer. Ele tem um amarguinho do couro, não é aquele couro macio. É macio, mas não é aquele couro leve, com cheiro de bolsa. É aquele couro mais amargo mesmo e dá uma sensualidade animálica pra esse perfume. E ele conversa com o almíscara. O almíscara aqui, ele traz limpo. Então, traz o equilíbrio, gente. Eu achei o couro aqui, sabe? Aquele pulo do gato pro perfume. Mas continua, você... Ai, gente, sente depois que passou um tempo, a hora que vem esse talco. Esse, sabe? É assim. É um tipo de perfume, assim como o primeiro, que muita gente odiou, porque não entendeu. Eu fiz um vídeo falando por que ele tem que ser amado. Tem que ser amado, entre aspas, né, gente? Por que ele tem que ser compreendido. Esse daqui vai na mesma pegada. Você tem que ir sentindo ele aos poucos. Já é... Não é o primeiro perfume que o Boticário lança. Que não é pra pressado, gente. Não é pra quem quer visualização de TikTok. É pra quem quer sentir a fragrância, o desenvolvimento, tudo que ele vai apresentando, as notas, os acordes, tudo bem lento. Ele tem uma performance mais lenta. Então, quem sente logo de cara vai falar, é mais um, né, da linha Liz. Porque ele é realmente um flanger raiz. Ele tem todo o DNA dele aqui. Porém, tem outras coisas que deixaram com personalidade própria. Mas continuou aquela faceta mais invernal. Então, em dias frios ou noites mais frescas, você pode usar... O couro, gente, ele restringe bastante. Ele não é acentuadaço aqui, não. Não é. Mas o amarguinho dele a gente sente. Só que ele brinca com os doces. Ele brinca com os cremosos que existem na pirâmide. Por isso que eu acho um perfume muito interessante. E que a gente tem que sentir com toda a paciência. Não é chegar na loja, borrifar e já tirar sua conclusão. Não é você passar a primeira vez já correndo, fazer um vídeo, já falar que é isso, isso e aquilo. É diferente. Por isso que eu testei. Demorei pra falar dele pra vocês por causa disso. Porque não é barato. Né? Não é barato. Então, não pode sair assim irresponsavelmente. Fazendo vídeo, falando dele. É um perfume que tem uma fixação na minha pele. Foi monstra. De banho a banho mesmo. E eu sentindo o tempo todo. Tá aí mais um motivo pra você gostar do perfume. Porque senão você vai enjoar. Sente ele o tempo todo, 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 gente. Não tem como você escapar. Então, é de poucas borrifadas. Pode ver que não foi tanto que eu passei. É de poucas borrifadas. Se eu não tivesse tanto perfume e outros tantos pra testar, eu compraria um frasco grande. Mas essa caneta aqui já vai me durar bastante tempo. Então, não vou comprar. Mas só por causa disso. Porque eu gostei, gente. Eu gostei. Eu gosto agora, minha classificação é ele em primeiro. O que deu origem à série em segundo. E aquele mais fresquinho pro verão em terceiro. Gosto dos três. Mas esse daqui me cativou. Porque eu gosto de perfume que me desafia o olfato. Eu gosto de perfume que você sente. E de repente você descobre uma outra nota. Você descobre uma evolução aqui diferente. Você vê que ele mudou. Eu gosto de perfume assim. E a Boticário tá trazendo, gente. Eu critico bastante Boticário. Mas a gente tem que falar. Eles estão fazendo perfumes assim. E eu gosto muito, viu? Esse é um deles que eu gostei. Vocês já conheceram? Eu sei que muita gente não vai gostar. Porque se não gostou do Lys, não vai gostar dele. Mas se você gostou do Lys e der essa paciência. Der esse cuidado. Esse carinho pro perfume. Ele vai se mostrar uma coisa muito linda. Muito sofisticada. Uma elegância invernal. Você usa poucas borrifadas com muita roupa. E ainda você vai ser chamada. Vai ser chamada atenção? Não. Você vai chamar atenção. Porque ele é intenso. Realmente o nome dele conta tudo, viu? Lys e intenso. Maravilhoso. Eu amei. Mas é aquilo que eu falei, gente. Tem que gostar do primeirão, tá? Eu vou bater de novo isso aí. Porque eu sei que tem gente que não vai gostar. E vai falar. Nossa, esse perfume é ruim. É comum. É mais o mesmo. Bem ao contrário disso. Prestem bem atenção na hora de avaliar. Vai com calma. Perfume não é assim, gente. Perfume a gente tem que ir devagar. Testar devagar. Porque ele vai se mostrando. Depois acontece se eu usar daqui a um tempo. Você fala. Nossa, como esse perfume é bom? Na época eu não entendi. Né? Não é que você não entendeu. Você não deu o tempo pra você e pra ele mesmo. Conversarem, né? Tudo aqui no diálogo. Se inscreve no canal publicamente que essa semana teremos sorteio de perfumes à sua escolha. Dá uma olhadinha aí no canal, os avisos que tem. Tá tudo explicadinho. Comentem nos vídeos. Porque aleatoriamente eu vou pegar aí algum vídeo. Vou dar cupom da sorte. Número da sorte pra esse vídeo. Então comentem aí. E vem fazer parte dessa turma maravilhosa que dá like. Dá borrifada de like. Dá lá, gente. Eu vou borrifar perfume. Ó, tá excelente já. Borrifem aí os likes. Com muito carinho e incentivo pra Claudinha, né? Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.